Você já deve ter assistido Boku no Kokoro, certo? Se você não assistiu, vai pra puta que pariu. Boku no Kokoro foi um dos melhores animes de romance de 2022 e 2023. Sério, mano. Quando eu assisti esse anime, eu achei muito legalzinho. O personagem principal é um psicopata que tem desejos em matar a menina mais bonita da sala. E sério, eu nunca entendi isso. Mas tá bom, vamos continuar a história. Bom, ao decorrer do anime, os dois vão se apaixonando. Tanto o Ishikawa quanto a Yamada. Eles dois começam a ter um romance muito fofo. O romance deles é muito legalzinho de acompanhar, mano. Sem contar que eu estava andando por aí pela internet e vi um spoiler desgraçado. Eu vi um spoiler onde a Yamada e o Ishikawa se beijavam, mano. E quando eu fui conferindo o mangá, realmente aconteceu isso. E é sério, cara. Eu esperava que isso ia acontecer lá no episódio 1230. Porque o tanto que os caras enrolam pra fazer os dois se beijarem. É pra caramba, hein, mano. Tá parecendo um anime que eu conheço aí, hein. Um tal de Nagaturo. Boku no Kukuro. Um anime de romance que eu não dava nada, cara. Sério. Quando eu comecei esse anime, eu... Pô, comecei por mero capricho, tá ligado? Eu não queria nem saber. Eu pulava algumas partes. Eu só queria ver se esse anime ia me interessar. E no segundo episódio, esse anime me interessou e eu continuei assistindo. Sério, se você não assistiu esse anime, eu te recomendo assistir. É muito legalzinho e divertido. O Ishikawa é um personagem muito doido. Porque ele quer matar a menina mais linda da sala. E a menina mais linda da sala é a Yamada. E tipo, no primeiro episódio, o cara tem um desejo descontrolado de matar a mina, velho. Não sei porquê. Bom, antes de continuar o vídeo, eu queria falar pra vocês, pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal. Que isso me ajuda demais, cara. Vocês não estão ligados. Se você der like no vídeo, o YouTube vai entender que você tá gostando do vídeo. Vai começar a soltar pra todo mundo. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha o vídeo se você gostar. E deixa um comentário bem da hora aqui pra mim, mano. Que eu vou estar respondendo vocês. Lembrando a vocês de novo que tudo que eu falar aqui nesse vídeo, não levem a sério. É só zoeira. Bom, um animezinho é simples, legal e fofinho. Ao decorrer dos episódios, a Yamada vai demonstrando o amor intenso pelo Ishikawa. E o Ishikawa, ele falava que ia matar ela, mas o cara, no começo, ele se demonstrou um pouquinho apaixonado por ela. Bom, e parte dos personagens secundários, eu até que curti. Tanto as amigas da Yamada e a família do Ishikawa, eu curti demais. Eu achei até que interessante. Sem contar que no mangá tá bem interessante também, mano. E tipo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estou ansioso pela segunda temporada com o que aconteceu no mangá. E cara, eu tô ansioso pra caramba mesmo. Bom, bora lá. Eu vou falar uma coisa aqui sobre o anime Boku no Kukuru. Eu acho assim, mano. Os penúltimos episódios, dá pra perceber que a Yamada, ela tá realmente apaixonada pelo Ishikawa. Mas tipo, não é pouco apaixonada, é muito apaixonada mesmo. Ao decorrer dos episódios, o Ishikawa, ele demonstra um amor pequeno por ela. Mas tipo, nos finais, tá ligado? Ali pelo quinto episódio até o último. O cara, ele simplesmente fica doido pela Yamada. Eu acho isso muito interessante entre os dois personagens. Tanto a Yamada e o Ishikawa. É bem legalzinho sim, mano. E tipo, tem até um episódio que o Ishikawa, ele machuca o braço. E a Yamada, ela, tipo, fica super preocupada com o cara. Ah, mano, é sério. Sério aqui, serião, mano. Se você odeia esse anime, eu peço que você vá pra puta que pariu. Vamos falar a verdade aqui, mano. Todo mundo assiste esse anime só por causa da Yamada, cara. Ela tem aquele respeito enorme. Olha, cara, eu vou falar uma coisa. Esse anime me surpreendeu demais. Sério, eu não esperava nada. Cara, os primeiros episódios, pra mim, foi uma bosta. Pelo menos na primeira vez que eu assisti. Eu não curti muito os primeiros episódios. Mas ao decorrer dos episódios, eu comecei a me interessar. E comecei a gostar pra caramba do anime. Tanto que eu esperava o dia certinho pra lançar pra me assistir. Bora lá. Boku no Kokoro. Um anime de romance que no começo é uma bosta. Mas, tipo, ao longo dos episódios, os personagens principais vão se relacionando de um jeito diferente. E, tipo assim, mano. Os personagens secundários, que eu citei anteriormente, é muito bom. Eles não são personagens secundários ruins pra caramba. Mas eu gostei pra caramba, sim, mano. Tanto da mãe do Ishikawa, a irmã do Ishikawa. Tanto as amigas da Yamada. É muito legal os personagens secundários. E, tipo, esse anime tem tudo pra ser um dos animes bons de romance. Mas até lá, né? Vamos ver, né, cara? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Porque eu curti demais. Esse anime, pra mim, foi um dos melhores animes de romance 2022 barra 2023. Cara, eu curti muito. Estou esperando a segunda temporada. Talvez em 2024 eu vou sair. Mas é isso, mano. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês que estão assistindo meus vídeos. Ultimamente tem acontecido bastante coisa ruim na minha vida. Mas é isso. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.